Música Loro, dia que maluco irá, muito que fale com a ame e a STL News Flash. Eduardo Cabrata, naemba companhia Seria, Rússi Município Baucau, mais só necessidade básico e a companhia Perisos. Dia que maluco irá, até na informação que a ameita muito que a ame a repórter STL, Jacinta Siqueira, nomada Lena Horta e a Fatohada. Díak Maluk, Jacinta, nomad... Díak Delung Orlando, eu sou do estado de presidencia, e a companhia do zaná inúcio de Bocantã, continua a ser-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se, e a companhia Perisos da área de Fatohada. O senhor Eduardo Cabal, senhoras e senhores, O 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 senhoras e senhores,